Vem aí, dia 25 de maio no Ferreirão Clube em Aracati, Tribo de Já! É isso, é a volta da Tribo de Já com seu novo show, trazendo o melhor do Reggae Roots no Ferreirão Clube, sábado 25 de maio em Aracati. E a mão, compareça aí, confira! Confira! Eu não consigo parar de pensar, na hora de te ver, aqui na Tocirregueros! Patrocínio Relaxante Marley's Mellow Mood, Vulcano, Energético é Vulcano, Loja Nativa, Proposta Exata, Apoio, Ricardo Salles e Deputado Federal José Ayrton. Realização. Agência Expressiva e Áudio GAT.